Inflação tem queda no mês de julho e registra menor taxa em três anos mostra que a inflação sempre esteve sob controle teve um período em que ela foi acelerada mas o governo agiu para que ela pudesse cair para este patamar as tarifas dos ônibus urbanos caíram mais de 3% em sete capitais e veja também se o tec que oferece vagas em cursos técnicos tem mais de 100 mil inscrições só no primeiro dia e ainda nessa edição do nbr notícias anunciado incentivo ao setor cafeiro entre as medidas crédito para estocar o grão lei maria da penha completa sete anos um importante instrumento de amparo e proteção à mulher brasileira kits do programa craque é possível vencer vão ao se auxiliar no monitoramento das ruas de são paulo o nbr notícias começa agora olá boa noite a inflação no mês de julho teve queda e registrou menor índice desde julho de 2010 a desaceleração foi puxada principalmente pelos grupos alimentação e transportes que tem grande peso no orçamento das famílias o grupo de alimentação e bebidas que tem o maior peso no orçamento das famílias segundo o ibge teve redução de preços de 0,33 por cento em julho deste ano a queda foi puxada por produtos como a cebola cenoura e o tomate por exemplo que foi o grande vilão das prateleiras no início deste ano alimentos que vinha subindo até então agora tem uma forte queda e principalmente o tomate que era no passado foi eleito vilão somente esse mês pelo ipca caiu 27 por cento já acumulando com mais sete por cento do mês passado então nos últimos 12 meses o tomate que até então subia agora está dando um alívio bastante importante para o consumidor com o resultado a população já sente a diferença na hora de encher o carrinho deu uma caída bem bem substancial né bem legal melhor melhor do que estava uns meses atrás né e aí ajuda aí na conta? ah claro né vai diminuir nem que seja um pouquinho diminui né estava caro em janeiro fevereiro mas agora realmente né pelo preço de 3,29 aqui no dia está realmente no começo do ano estava pior tomate chegou até 8 reais até 12 melhorou em vista de 12 para 3 e pouco o índice nacional de preços ao consumidor amplo conhecido como ipca que mede a inflação oficial do país ficou em 0,03 por cento em julho abaixo da taxa de 0,26 por cento registrada no mês anterior é um dos índices mais baixos para o mês de julho mostra que a inflação de alimentos caiu bastante puxou para baixo a cesta básica a cesta básica caiu muito em várias capitais e portanto mostra que a inflação sempre esteve sob controle teve um período em que ela foi acelerada mas o governo agiu para que ela pudesse cair para este patamar isso é muito bom porque isso aumenta o poder aquisitivo da população brasileira segundo o IBGE o grupo transportes um dos que mais comprometem a renda dos brasileiros também teve deflação de 0,66 por cento isso se deu principalmente por causa da redução das tarifas de ônibus urbanos que ficaram 3,32 por cento mais baratas a universidade federal de alfenas conta agora com um novo campus a estrutura inaugurada hoje fica em varginha no sul de minas gerais os recursos para a obra são do reúne o programa de reestruturação e expansão das universidades federais são 8 mil metros quadrados de área construída três prédios já estão prontos e um quarto deve ser entregue em setembro até o ano que vem o novo campus também deve contar com restaurante universitário alojamento estudantil, prédio administrativo e um complexo esportivo a implantação do campus foi realizada com recursos do REUNE, do governo federal desde 2006 o programa já investiu mais de 66 milhões de reais na universidade criou 19 cursos e abriu mais de mil vagas nacionalmente o programa desde 2003 até o ano passado já investiu mais de 10 bilhões de reais na expansão e reestruturação das universidades federais o campus avançado de Varginha ele foi construído a partir da expansão universitária que possibilitou milhares de estudantes a estarem na universidade e eu sou um desses estudantes já estou no fim dessa caminhada que é a universidade já estou concluindo e foi a partir da expansão que eu tive a oportunidade de estar na universidade pública segundo o ministério da educação com a expansão da rede foram abertas mais de 60 mil vagas por meio de concursos para professores e técnicos administrativos segundo a presidenta Dilma Rousseff um dos objetivos do programa também é interiorizar o ensino universitário temos certeza que nós estamos contribuindo para o desenvolvimento regional e eu quero com muita força crer que nós também estamos dando os passos no sentido de assegurar que se amplie o acesso à educação para a população que até hoje os seus pais os seus parentes não tiveram acesso a isso e na visita ao sul de Minas Gerais região produtora de café a presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas de suporte ao setor cafeiro entre as medidas está a autorização do lançamento de contratos de opção de venda de 3 milhões de sacas ao preço de 343 reais cada com vencimento em março do ano que vem com os contratos de opção de venda o produtor garante a comercialização antecipada da safra ao governo e a data de vencimento futura permite também que o produtor venda a sua safra no mercado caso encontre preço melhor o Brasil ocupa a liderança no ranking de produtores de café são mais de 50 milhões de sacas ao ano os números da exportação chegam a mais de 6 bilhões e meio de dólares também foi anunciada a disponibilização de recursos para a política de preço mínimo para a compra do grão o que beneficia pequenos produtores e a liberação de crédito para financiar a estocagem de café até que os preços de venda ao mercado melhorem isso contribuirá para que o preço do café para o produtor eleve de preço o que não significa que o consumidor pagará mais por ele o preço permanecerá o mesmo segundo um levantamento da confederação da agricultura e pecuária do Brasil nos últimos meses os preços pagos aos cafeicultores pela saca de 60 quilos tem ficado abaixo dos custos de produção e do preço mínimo o nosso interesse é que os cafeicultores tenham condições mais adequadas para tanto produzir como comercializar a sua safra e a União vai negociar a indenização para produtores que ocupam áreas que vão ser destinadas aos indígenas no Mato Grosso do Sul a repórter Isabela Azevedo traz para a gente os detalhes boa noite Isabela Olá Renata boa noite boa noite a todos um total de 15 mil hectares foram reconhecidos como terras indígenas e para dar mais informações sobre esse assunto está aqui ao meu lado a presidenta interina da FUNAI Maria Augusta Assirati boa noite presidenta eu queria que você desse um breve histórico desse conflito e o que foi decidido hoje na reunião bom a gente tem uma situação de conflito que já vem há bastante tempo no estado do Mato Grosso do Sul envolvendo a questão fundiária e vitimizando indígenas então se sentaram à mesa governo federal governo do estado representantes indígenas e produtores rurais para chegar a um consenso em relação a uma proposta na reunião de hoje o que ficou estabelecido é que existe uma premissa para se chegar a uma solução que é o governo federal adquirir terras do estado e o governo do estado se compromete com esse recurso que será recebido pela compra de áreas pelo governo federal pagará uma indenização aos produtores rurais que estão dentro dessa terra indígena e que possuem títulos concedidos indevidamente no processo de colonização antigo que precisam ser reparados também então nessa negociação tanto os agricultores como os indígenas foram ouvidos todos foram ouvidos tínhamos representantes indígenas na mesa e representantes de produtores rurais também e a grande novidade é que a proposta de solução foi acatada por unanimidade por consenso e a partir de agora outras terras também podem sofrer o mesmo processo a perspectiva é justamente essa que a gente consiga avançar na solução jurídica e orçamentária para garantir o reconhecimento de outras terras tradicionais e garantir essa posse plena aos indígenas e principalmente conseguindo trabalhar também como prioridade uma área agora Guarani-Caiowá que é a etnia dentro do estado que está num processo de bastante vulnerabilidade em razão do confinamento territorial Perfeito, presidenta muito obrigada pelas explicações e Renata o Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país em número de indígenas perde apenas para o estado do Amazonas Renata Obrigada pelas informações Isabela O programa de incentivo à inovação tecnológica de veículos automotores o Inovar Auto alcançou a marca de quase 7 bilhões de reais em investimentos O Inovar Auto concede benefícios como desconto de até 30% no imposto sobre produtos industrializados o IPI para automóveis produzidos e vendidos aqui no Brasil Hoje a Lei Maria da Penha completa 7 anos criada para combater a violência contra a mulher a lei encoraja a denúncia de quem sofre agressão Um estudo também divulgado hoje confirma a maior parte das agressões acontece dentro de casa A cozinheira Flausina Pereira desde o início do casamento apanhava do marido e nos últimos 20 anos o filho usuário de drogas passou a agredi-la Eu cansei de correr dele de se ameaçar todo mundo ver e eu fugindo dele vergonha e falei assim hoje acabou hoje acabou hoje eu não corro mais dele hoje vai ser eu e ele Já esta jovem que preferiu não se identificar está sobre guarda da justiça numa casa-abrigo Aos 13 anos conheceu o companheiro com quem foi morar depois de um mês de relacionamento As agressões logo começaram Após 7 anos e com 3 filhos resolveu denunciar os maus tratos porque eu percebi porque eu percebi que eu não ia ter vida enquanto eu estivesse com ele porque ele me proibia de tudo eu não podia estudar eu não podia trabalhar não podia fazer o pré-natal dos meus filhos não podia ir a um ginecologista eu não podia nem ao menos jogar o lixo fora que era o de menos uma mulher podia fazer uma dona de casa Histórias como a de Flausina e desta jovem fazem parte de um estudo divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça exatamente no dia em que a Lei Maria da Penha completa 7 anos De acordo com o estudo mais de 70% da violência praticada contra as mulheres ocorrem dentro de casa Segundo o estudo os pais são os primeiros agressores até os 9 anos de idade Dos 20 até os 59 os principais agressores são os parceiros maridos ou namorados Já a partir dos 60 são os filhos que assumem o papel do agressor O estudo aponta ainda que 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha e que nesses 7 anos da lei as mulheres estão denunciando mais as agressões sofridas Por isso esse tipo de violência está cada vez mais visível no país Na medida em que a mulher percebe que existe um espaço próprio um espaço especializado para o seu atendimento a experiência prática tem mostrado que aumenta o número de denúncias e aumenta o número de procura pelo sistema de justiça Na abertura da sétima jornada da Lei Maria da Penha a ministra afirmou que a lei é um importante instrumento de proteção e amparo à mulher e lembrou que a denúncia é a melhor arma para acabar com o crime e a impunidade Não existe crime sem denúncia Eu quero aqui convocar convidar chamar as mulheres brasileiras para denunciar a violência contra elas e contra qualquer mulher ou criança ou adolescente ligando para o nosso 180 que ao ligar para o 180 ela tem um encaminhamento imediato para o serviço adequado Há também uma preocupação com o número de mulheres agredidas no campo e para isso o governo federal vai entregar ainda esta semana duas unidades móveis de atendimento à mulher no sertão da Paraíba Lembrando que para denunciar basta ligar para a central de atendimento à mulher no disque 180 A identidade de quem denuncia é preservada A partir de agora todos os estados brasileiros fazem parte do programa de combate ao crack Ontem foi assinada a adesão de oito estados que ainda não tinham fechado a parceria Uma das ações no esforço conjunto de luta contra a droga é a base móvel de monitoramento O repórter Leonardo Meira conferiu em São Paulo o reforço no combate ao crack As forças de segurança da cidade de São Paulo receberam 11 kits de combate ao crack 5 para a polícia militar 1 para a polícia civil e 5 para a guarda civil metropolitana Cada um dos kits do programa Crack é possível vencer é composto por um micro-ônibus de vídeo monitoramento duas viaturas duas motos além de armas de baixo potencial ofensivo como sprays de pimenta e pistolas elétricas A ideia é que todo esse aparato de segurança ajude no monitoramento das ruas da capital paulista A grande novidade dos kits de combate ao crack é esse micro-ônibus Equipado com tecnologia de ponta ele vai permitir o monitoramento de pontos estratégicos da cidade A Secretaria de Segurança Urbana definiu cinco locais do município para instalar as bases móveis que devem ficar um ano em cada local monitorando um espaço de 3 km² Os pontos definidos são as praças da Sé República Luz Metro Saúde e Avenida Senador Teotônio Vilela A escolha desses cinco cenários das cinco cenas foi escolhida mediante o cruzamento de informações da área da saúde pontos críticos onde existia um maior número de ocorrência envolvendo usuários de droga e também na parte do trabalho diário que a Guarda Civil realiza na cidade de São Paulo observando os números de ocorrência população existente Mais de 200 integrantes da Guarda Civil Metropolitana vão ser treinados para operar os equipamentos do kit crack e para reforçar ainda mais a segurança um edital deve ser lançado neste semestre para a contratação de dois mil novos guardas A ideia é devolver à população em geral o uso desse espaço público Os estudantes de medicina brasileiros que participarem do preteste do Revalida o exame de revalidação de diplomas estrangeiros vão receber um auxílio de 400 reais O preteste faz parte de uma pesquisa que vai analisar a aplicação do exame As provas estão marcadas para o dia 25 de agosto tanto para brasileiros como para estrangeiros O benefício oferecido aos estudantes brasileiros pretende incentivar a participação e auxiliar no pagamento de taxas das provas de residência médica Embarcações que percorrem locais de difícil acesso em municípios da Amazônia Legal e do Pantanal levam cidadania aos moradores São as lanchas da assistência social e para garantir o recebimento dessas embarcações os gestores devem confirmar algumas informações Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina Boa noite Carandina Olá Renata boa noite boa noite a todos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome selecionou 123 municípios para receber essas lanchas sociais destes 100 já fizeram a confirmação do aceite que é esse procedimento necessário para receber as embarcações 23 ainda não fizeram esse procedimento e tem até sexta-feira senão eles acabam perdendo o direito de receber a embarcação é sobre isso que a gente conversa agora com Denise Colim que é do Ministério do Desenvolvimento Social Secretária qual é o trabalho que pode ser desenvolvido por esses municípios com essas embarcações boa noite boa noite todos esses municípios possuem comunidades tradicionais comunidades ribeirinhas e estão em áreas em que o meio de transporte de acesso a esse público são os rios e portanto é só através da navegação são municípios da Amazônia Legal e do Pantanal portanto esses municípios estarão com um centro de referência da assistência social em sua sede com uma equipe que presta atendimento àquela população e uma outra equipe adicional que estará nas lanchas e se deslocará para as comunidades tradicionais para fazer a buscativa para fazer o cadastramento para levar a documentação mas para levar a oferta direta de atendimento a este público de serviço de atenção integral às famílias de serviço com juventude com idosos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e inclusive atendimento às famílias também em situação de violência ou que estão com fragilização dos vínculos familiares e comunitários E o que deve fazer o gestor municipal que ainda não confirmou a SEIT? Estes municípios devem entrar no site do MDS eles já receberam o endereço e devem preencher um sistema informacional com a documentação se comprometendo a respeitar as regras deste atendimento a implantar este serviço e a garantir a oferta continuada desse atendimento Então agradeço aqui a Denise Colim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pela entrevista e lembrando que o endereço do Ministério do Desenvolvimento Social na internet é www.mds.gov.br Renata Obrigada Carandina pelas informações E os conselhos responsáveis por analisar a prestação de contas sobre os programas de alimentação escolar devem enviar as informações até o dia 9 de agosto São dados referentes aos programas nacionais de alimentação escolar e de transporte escolar Os conselheiros sociais devem enviar as informações pelo sistema de gestão de prestação de contas Mais informações também pela central de atendimento no número 0800-616161 Quase 50 mil escolas públicas em todo o país oferecem ensino em tempo integral São atividades culturais e de lazer além das aulas tradicionais A maioria dos estudantes atendidos é do Bolsa Família Até 2014 a meta do programa Mais Educação é chegar a 60 mil escolas E a repórter Mara Kenup acompanhou em Ceilândia no entorno de Brasília como é o dia a dia de um centro de ensino que oferece programação no turno contrário ao das aulas Os alunos da escola classe 15 da Ceilândia cidade a 30 quilômetros de Brasília entram às 8 da manhã e só são liberados às 6 da tarde e são recebidos com café da manhã no pátio Ao todo são 5 refeições oferecidas na escola Começando às 8 horas o café da manhã às 10 e 15 uma fruta e logo em seguida o almoço e às 15 horas tem um lanche da tarde e às 16 horas entre 16 e 16 e 30 é servido uma fruta 12 turmas tem aula pela manhã e à tarde os alunos desenvolvem atividades complementares como orto educação física informática e dança e ainda tem as atividades fora da escola que o aluno ele vai lá para o centro olímpico onde ele desenvolve atividades físicas mais dirigidas para despertar nele o interesse por algum esporte além das aulas regulares os estudantes se dedicam a outras atividades como a dança eu gosto de fazer a dança porque é bom para mexer o corpo para... é legal eu adoro a dança porque a gente vai apresentar várias apresentações tipo axé hip hop frevo de rua outra turma pratica esporte na quadra brincadeiras em grupo são as preferidas da criançada também fora da sala de aula esse outro grupo de estudantes se dedica à atividade na horta eles plantam cuidam e colhem alface beterraba cebolinha espinafre as cozinheiras as nossas copeiras elas cozinham tratam higienizam e usam no almoço nesta sala oficina de leitura com todo mundo prestando atenção na contadora de histórias aqui prendeu se animar essas pessoas com a família e ainda tem as brincadeiras no parquinho um dia inteiro cheio de atividades o programa mais educação garante acesso à educação em tempo integral a cerca de 50 mil escolas públicas em todo o país dessas 32 mil são escolas onde a maioria dos alunos recebe o Bolsa Família no ano passado houve adesão ao programa mais educação de quase 18 mil escolas um crescimento de 80% a escola da Ceilândia adota o modelo de ensino integral desde 2008 começou com o tempo mínimo 7 horas de atividades hoje já são 10 os 530 alunos do ensino fundamental da escola participam de todas as atividades são 80 professores 27 monitores 5 coordenadores e 8 cozinheiras segundo o diretor da escola o projeto já colhe bons resultados a gente sabe que o aluno só fica aqui com esses sorrisos bonitinhos se ele tiver o que? prazer de estudar então a gente tem que buscar todo dia uma coisa nova para os nossos alunos eu gosto da minha escola porque tem muitas coisas legais como brincar fazer artes fazer educação física fazer português fazer matemática ver a minha professora todos os dias muito legal e mais de 100 mil candidatos se inscreveram no primeiro dia do SISUTEC o sistema que oferece educação profissional e tecnológica em diversas áreas são mais de 239 mil vagas em cursos técnicos como cada candidato pode fazer duas opções o sistema recebeu até agora mais de 184 mil inscrições a seleção será feita com base na nota do último Enem são 117 cursos com duração de 800 a 1.200 horas o resultado da primeira chamada será no dia 14 de agosto com matrículas nos dias 15 e 16 lembrando que as inscrições vão até a próxima segunda-feira e devem ser feitas na página do SISUTEC na internet esta edição do NBR Notícias fica por aqui pra você uma boa noite e até amanhã continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí e aí a TV do Governo Federal ou o Brett a TV do Governo Federal ou oажи Legenda Adriana Zanotto